Agora, Lins! É agora! Agora é a hora da gente fazer o sorteio pra galera de simplesmente 6 kits, faca e luva do sorteio do mês de julho usando o cupom MAGO. São 26 mil reais em skins. 6 kits, faca, mais luva, como vocês estão podendo ver aqui na tela. E agora a gente vai saber o grande vencedor. Já deixou eu excluir esse cara aqui? 41 mil dólares. Agora eu vou revelar qual vai ser o sorteio mensal do mês de agosto para as pessoas que usarem aqui no csgo.net o cupom LUCRO que vai garantir 40% de bônus no depósito. O sorteio do mês de agosto vai ser simplesmente 10 facas baioneta Doppler de 2.800 reais. Ou seja, 2.800 vezes 10, 28 mil reais. em facas Doppler. Meu Deus, vai ser do caralho, hein, Lins? Tá achando pouco? Fala aí. Tá achando pouco? É só depositar aqui no csgo.net usando o cupom LUCRO. Baioneta. Qualquer valor. É aquele padrão. Depositou 1 dólar, você vai ter uma chance de ganhar. 10 dólares, 10 chances de ganhar assim por dia. Já vamos tentar ganhar essa baioneta agora aqui, Lins. Baioneta e Doppler. Vamos tentar ganhar pelo menos a primeira aqui hoje, que durante o mês eu vou pegar essas 10. Lins, eu vou usar uma estratégia aqui que é pouco conhecida, tá? É uma estratégia assim que é muito utilizada no Japão pra realizar profits. É a estratégia do 1%, 1%, 1%, 20%, tá? Primeiro. Não veio com 1%. Agora a gente vai ver o provébile do provébile, né? 29. 5% ganhava. 3% ganhava. Nossa. Vamos conversar mais um pouquinho. Vamos conversar mais um pouquinho. E agora, Lins? 20%. 130 dólares vou colocar aqui, ó. Pra baioneta. Doppler. Fé. Tá lá. Ó a música, Lins. Aí, ó. Aí. Faz meio que um barulhinho de uma faca. Faz um tchum. Legal, 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 legal. Já vamos pegar ela, né? Ih, ocorreu um erro, mas já tá aqui na conta. Isso que importa. Ela não deve estar disponível pra pegar agora, mas depois eu pego. Tranquilinho. Provébile Fair, 82. Já vamos tentar pegar outra? Outra dela, porque são 10, né? Em seguida, em seguida. Será que paga em seguida? Tem outra dela aqui de 461 doll. Vamos nela. Entra por cento, por cento, depois... Vamos. Isso. Um por cento, um por cento, um por cento, depois... Chapuleta. 21%. Tá lá! Boa! Fala dele! Já foram duas! Já foram duas! Porra! Tá lá! Mais uma! Mano, e eu já tenho uma que eu peguei aqui. Eu acho que eu vou enfiar ela por meio do bololô. Então já foram três que eu ganhei ontem, Lins. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha, inscrito. Acabou de ganhar, ó. Rafarinha. Tá aqui no chat, ó. Porque ele acabou de digitar no chat. Olha a minha luvinha que eu acabei de ganhar. O nome dele no chat é Rafarinha. Aqui, ó. 1%... Rafarinha. Esse negócio de 1% é muito bom. Os caras no chat já tem uma... Ele tentou apenas cinco vezes, Lins. Na quinta tentativa, ele pegou. Ele fez, então, 5 dólares virar 88. Caralho, Lins. Olha o provêbliefer dele. 9, 9, 9, 8. Ele pegaria qualquer skin do site. Qualquer uma. Qualquer skin do site, ele pegava. Então, guys. O sorteio mensal vai ser 10 baionetas Doppler esse mês, tá? Pra participar é só depositar aqui no CSGO.net usando o cupom LUCRO. Fechadão? Fechadão? Já pegamos três. Porque a que eu ganhei ontem aqui no CSGO.net, eu vou colocar pro Bololu aqui também junto. Eu acho que todo mundo vai querer ganhar. Agora, Lins. Posso dar, Lins? Lins, você queria ganhar o roxo, né? Então, já vai o roxo. Já foi o roxo. Ah, meu Deus. Já foi o roxo de primeira. Ah, foi eu. Você passou. Você passou. Ah, meteu 9, cara. Passou eu ali, cara. Ah, não. Aí meteu um do louco. Pô, a roxa era por último, cara. Hum, parou no 9x ali, ó. Não, parou no cara que depositou 50 dólares. Barry Fallen. Parabéns. É só eu ver um negócio aqui. Ele falou aqui que depositou 80. Ele falou que depositou 50, 130. 130 mais 75. Se a gente lá vai pedrada, mais 50, mais 50, mais 30, mais 50. Então, basicamente, ele não ganhou apenas com os 50 dólares, né? Ele fez vários depósitos. Só que ele preferiu, ao invés de depositar uma vez só, ele preencheu várias vezes. Só que, guys, quem vai falar pra mim se ele depositou esse tanto que ele tá dizendo que depositou, é o gringola lá do CS Gonete, tá? Aqui nessa print que ele mandou, ele depositou 20 mais 10 mais 20, 50. Realmente, na print que ele mandou, tá falando aqui que ele depositou 50. Só que a gente vai ver todas as ações dele, tá? Não é apenas essa. Tipo essa daqui de 80. A gente vai somar tudo que ele disse ter depositado, mas aqui, aparentemente, ele ganhou mesmo, viu, Lins? Porque, olha aqui, são prints diferentes, ó. Não é a mesma print, mas mesmo assim, mesmo assim, todos passarão pela verificação do gringão. Então, mesmo que ele tenha depositado essa quantidade de vezes, todas as entradas dele serão checadas. Não só a entrada vencedora. Mano, se você fez tudo certinho, se a sua consciência tá limpa, já pode comemorar que o seu kit Luva Xadrez Imperial mais Carambite Freehand já tá garantida pra você. Se você fez tudo certinho, já tá com a sua consciência limpa. Agora, Luva Faixas, Caveira de Cobalto e Baioneta Doppler. 6 mil reais. É do... É do... Do único que ia perder se ganhasse. Esse Dionilson, guys, eu tava torcendo pra ele ganhar só pra ele ser o exemplo. Olha que safado. Olha que safado que ele fez, ó. Eu tava torcendo, Lins, pra ele ganhar. Você também tava, Lins? Eu tava também. Lógico que eu queria que aparecesse um desses que depositou um monte. Depositou um monte, entre aspas, né? Fingiu que depositou um monte. Não, fez um monte de entrada. Toda vez o mesmo negócio. 50... Ó, a mesma print, ó. Ele depositou 55 dólares, aí ele falou que ele depositou, ó. Tudo a mesma print, ó. Mamou. Bora, clã. Vamos ver. Ó, o Lins passou de novo. Passou de novo. Passou de novo. Tá querendo, tá querendo me pagar. Tá querendo, tá querendo. Alexandre... Não, acho que ainda caiu no Fábio Miranda. Não, Alexandre... Bojarski. Bojarski tá aqui, cupom mago. 176 dólares. Só que a print tá incompleta, mas isso não tem importância. Porque o que o gringo vai verificar é o perfil dele no csgo.net. Esse 10, 4, 4, 18. Aparentemente, realmente ele depositou, porque ele já ganhou até as coisas aqui. É o Mikael. É o melhor drop. É o melhor drop. É o melhor drop. Vamos lá. Dá-lhe. O mais barato. Será? Será? É, fismuca. É, fismuca. Olha o Paraíba ali do lado. Olha o Paraíba. Não falta não dar pra ele. Não falta não dar pra ele. Deixa o nosso em cima. Vamos ver aqui a print que ele mandou. Ó, aparentemente, Linus. 1, 2, 7. 1, 2, 7. Aparentemente, 8, 8, 9, 8, 0, 9. Próximo. Linus, você decide agora. Qual é o próximo? O... Verde, 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 verde. 4 mil reais, hein? Já foi. Verde, verde, verde. Júnior, Linus? Nunca que acai. Jamais. Caralho, esse daí ganhou e... Ganhou, garantido. Porra. 4, 7, 7, 3, 2 vezes. Pode ser que ele tenha preenchido só uma vez. Vamos ver aqui? Ah, mas não pode... 186 dólares, 100 dólares, 30 dólares, 20 dólares, 40 dólares, 27 dólares, 50. Aparentemente, é aquele cara que depositou várias vezes e preencheu uma vez só, tá ligado? Aparentemente. Vamos ver quantas vezes ele preencheu. Uma vez de 80, outra vez de 473, outra vez de 376, outra vez de 401, tá? Esses foram os preenchimentos dele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conferir se realmente ele depositou todas essas vezes que ele diz ter depositado. Vermelho, ó. Deixa o amarelinho para o último. Vermelho, então. Foi. Olha o Nen Show! Caralho! Nossa, o Nen passou muito perto. É o Vitor Matheus. Vitor Matheus. Tá aqui. Ó, quem tá no chat? Quem tá no chat? O Pou Mago. Ficou perfeito. É o Tense. Vamos para o último. Kit amarelo. JR Linus. Comprovado. Rufem os tambores. Nem apareceu minha foto. Caralho, foi para alguém com pouca porcentagem. Ou não? Não, ziquei todos. Eu ziquei uma fileira. Deu para o Kairos. Diz ter depositado 321. E a internet caiu de novo. O Kairos encheu uma vez com 22. Uma vez com 66. E uma vez com 321. É muito fácil ver se o cara tá metendo louco ou não, tá vendo? Porque aí eu chego para o gringo e falo. Ó, fulano de tal disse ter depositado 700 dólares. O gringo procura e fala. Ó, fulano de tal depositou, na verdade, 50 dólares. Se fudeu. Pega o perfil dele do CSGO.net e manda para o gringo. Então isso daqui é muito importante não errar, guys. Esse perfil do CSGO.net. Porque se errar, f total. Repique. Repique. Se errar, repique. Então aqui, parabéns aos vencedores. Eles devem estar extremamente felizes. Lembrando, isso daqui que eu faço, esses sorteios, é um presente. Uma forma de gratidão por vocês usarem o meu cupom lá no csgo.net, tá? Porque, por exemplo, o Linus. Ele depositou no CSGO.net usando o meu cupom. Ó aqui o Nasqueiras aqui, ó. Acabou de ganhar uma luvinha aqui, ó. Com 0.92. Tá vendo? Então, tipo, além do Linus ter depositado usando o meu cupom e lucrado. Ele lucrou. Ele ainda participou do sorteio. Então, tipo, o sorteio é uma forma, assim, de gratidão por você ter lembrado do meu cupom. Mas a forma do lucro mesmo tá aqui no csgo.net. Então, chat, digita um aí quem vai querer ganhar uma baioneta Doppler. Eu quero ver. Quero ver quem vai querer. Eu sou um dos primeiros. Eu sou o mais rápido. Ó, todo mundo tá querendo essa baioneta Doppler, hein? Então, corre agora mesmo. O CSGO.net deposite usando o cupom lucro. Que é o cupom do mês de agosto pra você participar do sorteiozinho de 10 baionetas Doppler. É isso, meus lindos. Então, amanhã eu vou conferir com o gringo todos os vencedores. E se deu Blade Blade em algum deles, a gente vai repicar. Então, pode ser que você ainda ganhe algum desses kits. Porque se alguém tentou passar o saulinho pra trás, quem passou pra trás foi o gringo. O gringo do CSGO.net passou ele pra trás. Se tentou dar o golpe, o gringo do CSGO.net pegou no flagra. É isso, meus lindos.